Como você espera me mudar? Você realmente conhece? As coisas que eles disseram É tudo na minha cabeça Lecha! Eu não estou dizendo isso no meu inglês britânico mais mano, vamos! E aí cara, meu nome é Alfie Boom mano, mas o que temos hoje mano? Temos... Lecha, você vê? Eu estou dizendo Eu espero, provavelmente, agora mano, mas mano, nós temos Apicimiento D'Alesha Agora, isso... Bem, nós ouvimos isso na sua Multishow performance Obviamente, nós não nos concentramos muito na verdade Na verdade, nós nos concentramos mais na Como ela fez a performance, e mais na Como ela sonhou, então agora nós vamos Apenas concentração na música Para ver como ela sonha, e obviamente A música, aparentemente Essa é uma música muito boa também Então, mano, Lecha Ha sido muito, muito boa até esse ponto Eu não acho que Há nada de ela que eu não gostei Então, mano, isso é muito bom Vamos, meninas! Então, vamos Vamos a... Essa reação Lecha! Mano, eu não sabia que ele Ele estava dizendo Eu... Eu sou um leitor de mente Mano, mano Olá! Lecha! Não me diga Eu amo! Veja direto Isso sobra muito mais louco Do que o que ela fez na performance, mano Quando você realmente ouve a música, mano Eu sei que eu vou ter um ato coração hoje, mano Oh meu, vamos reivindicar, desculpe, 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 desculpe mano. Oh, wow! Eu sempre amo essas... A alta... Alesha faz muito isso em suas músicas. Tipo, eu acho que é uma coisa no funk brasileiro, onde entre os beats, eles fazem... Distortivo, alto, como... Parece uma voz de criança. Eu realmente gosto quando faz isso, olha, vou mostrar agora. Isso. Peixes! Eu me lembro desse ponto. Sim, eu me lembro desse ponto. O mundo não se acabar com a Nara, você não está brava. Haha! Chega! Relaxa, mano. Relaxa com esses braços, meu irmão sendo como Michael Jackson com isso, mano, mas, mano... Eu me lembro. Essa é a parte da performance em que eu vi as peixes movem com o ritmo, mano, e, mano... Oh, meu Deus, que desculpe, mano. Lex... Lex... Lesha... Ela desculpe nas músicas são sempre loucas, mano. E é isso que eu gosto. As músicas... Eles fazem você falar, mano. Eles fazem você falar, wow! Eles fazem você sentar de volta, olhar por aqui e ir como... Wow! É hora de partida, mano. É hora de partida! É hora de partilhar... É hora de partilhar... Para cá, amigos. Eu aprendi que os bandidos é um kentense. Mano, em entretenimento com essa voz, eu gosto. Os beats estão vindo! Onde estão eles, mano? Aqui eles estão! Eles estão vindo! Awww! Lesha! 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 Isso é um... ... drop. Isso é um drop. Isso! Isso! É o que eu chamo de drop. Lesha! Lesha! Mano, Mulher! Mulher! Eu acho que ela merece o título de Queen, mano. Eu gosto de chamar as Mulheres quando eles são Mulheres, mano. Nós encontramos outra Mulher! Lesha! Nós encontramos outra Mulher! Mulher Lesha! Eu ainda não sei se estou dizendo o nome certo, eu tenho certeza que estou dizendo agora, mano. Lesha! Eu amo quando eles... Isso é o que eu amo quando eles dizem... Lesha! Lesha! Também, outra pergunta realmente random. Eu não sei se eu lhe disse isso antes. Eu acho que eu lhe disse. Oh, sim, eu lhe disse, mano. Aparentemente, o x... O x, em português, lhe diz... X. Ou, tipo, xa. Aparentemente. Bem, obviamente, porque ela nome... Aparentemente, você pronuncia o Lesha. Então, é... Sim, ok. Lesha! Eu amo esse... Tem um brilhante também, irmão. Eu acho que é um trombone, mano. Eu não sei, eu espero que seja um trombone. Eu também acho que é um trombone, mano. Vamos você, vamos... Vamos... Oh meu... Ela absolutamente... Uau! Sim, ok! Que... 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 Que música! Que... 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 Que música, mano. Também outra coisa que eu quero perguntar é... O que significa Vi? Vi, eu sou de dizer... Diga... Que significa V-A-I? Como Vi Melandra, o que significa Vi? Porque eu sempre ouço Lesha, especialmente Lesha, ela diz muito. E eu ouço muitas músicas funk, o que significa Vi? O que significa Vi? V-A-I, acho que é como você diz. Eu pronuncio, mas... O que significa essa palavra? E, mano, vamos lá. Lesha, Lesha. Que música? Que música absoluta que foi. Porque essa é uma das melhores caixas que eu ouço até agora nessas músicas funk, mano. Essa é a forma que você mostre as pessoas como é feito, Lesha. Lesha, 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 Lesha. Eu estou tentando dizer o nome dela, porque eu gosto de dizer isso bem, espero. Mas, de qualquer forma, uma música muito bonita de esta garota, de novo. Como sempre, mano, de novo, não me decepcionou. Deixou minhas expectativas de fora, de novo. Esta garota está em torno de ganho, mano. Eu nem sei, talvez seja a 4ª, 5ª ou 6ª vez que eu ouço isso. E, qualquer coisa, foi incrível. Outro 10 por 10, mano. Desculpe se você não me concorda, desculpe, mas eu estou dando uma 10 por 10. Então, yo, se você tiver mais reações em Celestia, se esqueça de gostar e de se inscrever. E... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri